Tô aqui chegando no Via Funchal, em São Paulo, para entrevistar Trombone Shorty. É um garoto de Nova Orleans, 26 anos, que não só faz jazz, mas como reading on blues e até heavy metal em seu trombone. Os discos do Trombone Shorty foram produzidos pelo Ben Elman, do Galactic, uma banda de jazz e funk de Nova Orleans, e eu perguntei o porquê dessa parceria. Ben Elman é um bom amigo meu, eu conheço ele desde que eu era muito jovem, e eu só queria colaborar com alguém que conhece como capturar a live audience, mas também fazer um bom álbum e trazer essa energia para o CD. Nós colocamos isso, e eu tenho feito com algumas coisas do Galactic, eu tenho feito com eles por um tempo, e ele queria fazer o projeto, e isso é muito, muito divertido. Eu tento tocar o trombone como se fosse imitando a guitarra. Eu tento fazer algumas coisas que normalmente não usam no trombone, e eu quero melhorar a guitarra, mas eu gosto de imitar mentalmente, em minha mente. Quando eu era crescendo, eu estava cantando esse New Orleans tipo de música, e eu tive a TINOKA, que é o New Orleans Center for Creative Arts, e eu só queria ouvir, um amigo de mim, que me deu um 9 Inch Nils CD, e eu gostei muito, eu estava talvez 13 anos, e eu só queria tocar sobre isso, então, quando eu era mais velho, nós começamos a tocar heavy metal. É realmente desafiante, e isso leva você fora desse mindset, e você coloca em uma distância de música diferente. Oh! Trombone Shorty! Come on! O Trombone Shorty também trabalha como ator, ele participou do seriado TREMEI, que retrata a vida em Nova Aliança, depois do Furacão Katrina. O TREMEI, eles nos permitiam tocar a música, como se a câmera não estava lá. E nós fazemos isso duas ou três vezes, então eles conseguem ter diferentes caméras. Mas, mas, a gente está fazendo isso, é realmente live. Eu não acho que nada está errado com Bourbon Street, eu acho que você não ouvir qualquer New Orleans music. Eu não aprendi sobre Bourbon Street, então eu não conheço muito, mas quando eu estou passando a rua, eu estou sempre ouvindo top 40 music. Você tem que ser muito bom para poder tocar e copiar outros tipos de música, e poder poder tocar a música como você ouvir o rádio. Então, eu tenho muito respeito para aqueles músicos, eles fazem muita disciplinação. Mas, você sabe, para o autêntico New Orleans sound, é muito raro que você ouvir isso na rua. É meio ambiente É meio ambiente